Música E aí, tudo boa? Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei pra te ensinar a fazer esse lindo maiô bordado. Olha que trabalho perfeito, eu amei o resultado. Em um outro vídeo eu te ensinei a fazer esse chapéu, que eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês assistirem também. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa o seu like, comenta, compartilha. A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, pode me marcar, usar e chegue, mandar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Pra passar o risco pra peça, eu pego um pedaço de papel manteiga e coloco por cima do molde. Veja como você vê todo o desenho perfeitamente. Aqui eu venho com lápis, grafite, contornando todo o desenho. Depois, com o auxílio de um estilete, eu venho passando nos contornos. Mas preste atenção, ó, que eu não abro tudo, tá vendo? Fica um espacinho fechado. Então, eu venho fazendo esse contorno pra deixar essa abertura. Depois, eu posiciono esse molde em cima da minha peça e prendo com alfinetes. Aí, eu utilizo caneta em gel. Aqui eu tenho prata, dourada, pode ser a branca. E pode ser até mesmo aquela caneta que apaga, que ela sai com a quintura. Então, eu depois de posicionar na peça, eu venho com a caneta e vou passando nesses espacinhos aqui. Que eu cortei com estilete, certo? Aí, nessa partezinha que fica fechada aqui, depois que eu retiro o molde, eu venho e passo a caneta completando o desenho. Aqui no box de informação, eu vou deixar o link desse molde para vocês imprimirem. Já coloquei a linha na agulha e dei o nó na ponta. Observe aqui meu risco, ó. E veja também que a pedraria não deu exatamente no molde que eu fiz, ó. Mas não tem problema, a gente utiliza ele apenas como guia. E eu já comecei aqui o bordado, mas o processo daqui é o mesmo. É só repetir. Então, eu vou começar encaixando essa pedraria aqui, nessa junção. Então, eu vou começar dando um arremate. Como ela tem um furinho aqui no meio, então, eu tenho que deixar os arremates escondidos aqui pela lateral. Então, eu vou começar dando um pequeno pontinho. Eu faço pontos bem leves, tá? Puxo. Aí, aqui eu dou um pequeno ponto. Pego a minha linha e giro em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Vou posicionar aqui a minha pedraria no lugar e veja que ela esconde o nó. Então, como os furos estão aqui na lateral, eu vou ter que jogar a minha agulha para o lado. Então, eu entro aqui e jogo para o lado. Aqui, eu passo por dentro do furo da minha pedraria de baixo para cima. Puxo. Posiciono aqui ela no lugar que eu quero. Eu vou entrar bem rente a minha pedraria, pegar o tecido e vou subir novamente por dentro do furo. Então, puxo. Já prendi um lado. Agora, eu vou entrar bem rente e vou jogar em direção aqui, ó, do outro lado, onde tem o outro furo. Então, eu vou entrar aqui e jogar para o outro lado. Subo. Passo a minha agulha por dentro da minha pedraria de baixo para cima. E aqui, eu entro rente a minha pedraria, subo novamente por dentro do furo e puxo. Minha pedraria está bem presa aqui no lugar. Agora, eu vou entrar rente e vou jogar aqui para o lado mesmo, onde eu vou começar a colocar o balão. Então, está aqui e vou jogar bem aqui do lado. Veja que a minha linha está saindo aqui na lateral. Eu vou começar colocando um balãozinho na minha agulha. Está aqui o material. Eu sempre começo e finalizo com uma trava. Vou te mostrar o que é isso. A minha linha está aqui. Eu vou dar um espaço que corresponda ao tamanho do meu balão. E em vez de seguir para frente, eu volto em direção aonde a minha linha está saindo aqui, ó. A minha linha inicial. Puxo. Ele se encaixa aqui no lugar e eu passo a minha agulha novamente por dentro dele. Puxo. E aí, ele fica bem preso e não deixa o seu bordado repuxar. Agora, eu entro bem rente aqui ao balãozinho e dou um pequeno pontinho à frente. Pontos leves, tá? Puxo. Pego mais um balão na minha agulha. Está aqui. E agora, eu vou fazer pontos contínuos. Então, eu vou deixar o espaço do balão e dar um pontinho à frente. Puxo. Vai ficar assim. Vou pegar mais um balão aqui na minha agulha. Está aqui. Eu vou dar um pontinho que corresponda ao tamanho dele. Mais um pontinho à frente. Puxo. Ele se encaixa. Vou pegar mais um balão. Vou deixar o espaço dele e vou dar mais um pontinho à frente. Puxo. Vai ficar assim. Vou pegar o próximo. Vou entrar aqui, deixando o espaço dele e dar um pontinho à frente. Puxo. Vou pegar mais um balãozinho. Está aqui. E esse, eu vou dar uma trava, para ficar bem presinho. Então, eu entro aqui com a minha agulha. E vou lá em direção à minha linha inicial. Que é onde a minha linha está saindo. Aqui, ó. Puxo. Quando eu faço isso, eu sou obrigada a passar novamente por dentro do balão. Aí, eu passo. Ai, baguncinha aqui. Puxo. Vai ficar assim, ó. Aí, agora, eu vou entrar aqui com a minha agulha bem rente ao balão. E vou jogar mais para o lado aqui, onde eu vou começar a colocar a pérola. Então, jogo aqui para o lado e puxo. A primeira volta vai ficar assim. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo com a pérola. Então, eu pego a minha pérola aqui na agulha. Começo, finalizo dando uma trava. Então, eu dou um pontinho que tem o espaço da pérola. Eu deixo esse espaço e volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha novamente por dentro da pérola. Agora, eu entro bem rente a ela e dou um pequeno pontinho à frente. Pego mais uma pérola. Agora, eu vou dar o ponto contínuo. Dou o espaço dela e um pequeno pontinho à frente. Puxo. Vou fazer novamente. Pego a pérola. Dou o espaço dela e um pontinho à frente. Mais uma vez. Pego a pérola. Dou o espaço dela e um pontinho à frente. De três a quatro pérolas que a gente coloca, a gente vem e dá uma trava. Então, vou dar um espaço aqui à frente e vou voltar em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar aqui bem rente e sair um pontinho à frente. Puxo. Vou fazer novamente. Pego mais uma pérola. Agora, vou dar um espaço contínuo. E agora, pra finalizar, eu finalizo com uma trava. Então, eu entro aqui. Volto em direção à minha linha inicial. Puxo pra pérola se encaixar. Passo a minha agulha por dentro dela novamente. E aqui, eu vou dar um pontinho aqui entre a pérola e jogar aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria, que nesse caso é o balão. No caso, é o arroz de acrílico, tá? Então, coloquei aqui o meu material na agulha. Vou dar um espaço que tenha mais ou menos o tamanho desse arroz. Começo dando uma trava. Então, eu dou um ponto aqui, deixo o espaço do tamanho dela. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Ele se encaixa aqui, ó. Então, eu passo a minha agulha por dentro dele novamente. Vou entrar aqui, rente a essa pedraria e vou jogar a minha agulha aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima. Coloco mais uma pedraria na minha agulha, venho aqui pro final, vou dar um pontinho contínuo. Entro e jogo a minha agulha para a lateral, onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Pego mais uma. Tá aqui. Dou um espaço que tenha mais ou menos o tamanho dessa pedraria e dou um pontinho para o lado, pra colocar a próxima. Puxo. Vou fazer novamente. Pego a pedraria, deixo o espaço dela, entro com a minha agulha e jogo pro lado pra colocar a próxima. E aqui vai começar a regra da trava. Então, eu já coloquei três, nessa outra eu já vou dar uma travinha, ó. Então, eu deixo o espaço dela, volto em direção aqui à minha linha inicial. Puxo, passo a minha linha por dentro desse arroz novamente, pra ele ficar bem firme aqui no lugar. Então, eu vou entrar rente e vou jogar a minha agulha pra lateral, onde eu vou colocar o próximo. Eu vou repetir esse processo até completar todo o desenho. Eu vinha fazendo essa parte aqui com vocês e tinha colocado o arroz aqui. Só que depois eu vi que aqui no meio ia ficar um espaço. Então, eu retirei, dei preferência em colocar o arroz maior aqui no centro. E aqui, em cada uma da lateral, sobrou um vão. Então, esse vão eu vou preencher com esse balãozinho, ó. Deu a continha dele. Então, eu vou preencher aqui pra um lado e vou preencher para o outro. Já preenchi toda a volta com esse balãozinho. Agora, eu vou começar a colocar o arroz. Já joguei a minha linha aqui pra lateral. E eu começo dando uma trava. Dou o espaço do arroz e volto em direção à minha linha inicial. Passo a minha agulha por dentro dele novamente. Puxo. Aqui, eu entro rente e jogo a minha agulha pra lateral, onde eu vou colocar o próximo. Coloco mais um na minha agulha, dou o espaço dele e jogo a agulha pra lateral. Vou colocar mais um, dou o espaço e jogo pra lateral. De três a quatro pedrarias que eu colocar, eu vou dar uma trava e eu vou vir com ela até aqui. A minha linha está acabando e eu vou finalizar. Coloquei aqui o material na minha agulha. Vou dar o espaço que corresponda ao tamanho dela. E eu vou voltar em direção à minha linha inicial. Tá aqui. Puxo. Vou passar a minha agulha por dentro desse arroz novamente. Eu vou entrar rente e vou jogar a minha agulha pra baixo da pedraria. Então, eu pego aqui o tecido e jogo pra baixo dessa pedraria. Puxo. Aqui embaixo, eu vou dar um pequeno ponto. Pego a minha linha, giro em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Puxo. Aqui se formam vários nozinhos, ó. Puxo. Puxo. Aí, agora, eu vou entrar aqui no tecido de um lado e vou sair do outro pra puxar e esse nó se esconder embaixo da pedraria. Tá aqui, ó. O nó já ficou bem escondidinho. Agora, eu venho e corto o excesso da linha. Já coloquei a linha na minha agulha. E pra continuar, é bem simples. Eu vou dar um pontinho aqui. Vou pegar a minha agulha, dar mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha e giro em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Agora, eu vou jogar aqui a minha linha em direção aqui ao início, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. Vou colocar um arroz na minha agulha. Eu não vou cortar esse nozinho, porque, ó, a pedraria cobre os dois. Então, eu vou dar um espaço aqui que tem o tamanho dele e volto em direção à minha linha inicial. Passo a minha agulha por dentro dessa pedraria novamente. Puxo e ela se encaixa cobrindo todos os nós. Eu vou entrar aqui bem rende a ela e vou jogar pra lateral, pra colocar a próxima. Já contornei todo o desenho. E depois do preenchimento do balãozinho, ó, ficou tudo fechadinho, tá vendo? Aí, eu vim com o arroz até aqui. Então, a partir de agora, eu vou preencher com o balão toda essa curvatura. Então, eu vou vir daqui da ponta até o final. Eu vou repetir esse processo até o final e depois eu vou voltar preenchendo com a pérola e depois o balão. A aplicação é da mesma forma que eu já ensinei aqui em cima. Então, eu vou fazer essa volta de balão, depois de pérola e depois desse arroz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.